Olá pessoal, tudo bem? Bom, estou aqui com mais um vídeo para vocês e hoje eu vou estar falando um pouco das colas que vocês podem usar para fazer, para colar as placas de isopor, ok? E também a cola que não pode. As colas que vocês podem estar usando serão as colas à base de água, colas que vocês não podem usar, cola à base de solvente, porque as colas à base de solvente vai entrar em contato com o isopor, vai dar reação e elas vão derreter, ok? Bom, vamos lá. As colas à base de água. Tem esse daqui, o prego líquido, que ele é muito bom, eu achei até melhor do que aquele outro o vedacalha cinza. Esse aqui, ele teve uma fixação melhor. Esse aqui também, o vedacalha à base de água. Esse aqui foi um dos primeiros que eu andei usando para fazer as minhas, como falo da primeira colagem com as placas de isopor. Eu fiz um teste com um e eu não gostei porque eu passava os filetes de silicone e ficava se soltando, era aquele silicone cinza. Não, desculpa, silicone cinza não. Aquele silicone assim branco comum. Aquele lá, ele não tem uma fixação boa. Então, tá, vocês assim, passam os filetes, vai fixar e depois ele solta. Esse aqui não, pela cofato consistência, assim dele, mais pastosa e firme, vocês passam o filete, fixa e ele fica lá. Outro também, que vocês também podem estar usando aí para fazer a colagem das placas de isopor é a massa corrida. Ou se não, a massa acrílica. Vocês homogenizam ela para ela ficar numa consistência bem molinha. Depois, vocês fazem um recorte de um saquinho plástico, põem no copinho e pega ela, injeta ladrento, faz aquele, a amarraçãozinha, como se fosse aquele processo que o pessoal faz para colocar chantilim no bolo. Faz um quartinho na ponta e vai passando os filetinhos. É. Esse aqui vai ser mais útil para fazer a colagem em alguma parede de cimento ou se não, laje. Essas outras, outra cola, como o prego líquido ou o vedacalia, ele serve tanto para madeira como para o cimento. Só que eles são um pouco mais caros. Então, se vocês vão colar assim muitas placas de isopor, então, em uma parede compensa mais comprar a massa corrida. Agora, o que vocês não podem estar usando. Cola à base de solvente. Cola à base de solvente, vai dar reação, vai entrar em contato com o isopor, dá reação e derreter. Eu vou até fazer um teste aqui, para vocês verem como que é. Olha só, eu estou aqui, tem uma hora que eu fico olhando aqui na telinha e aqui eu acabo me perdendo. Bom, então vamos lá. A plaquinha de isopor e eu vou passar aqui para vocês verem a reação que dá. Olha só, eu vou fazer isso aqui, eu vou olhar aqui, pessoal, na telinha aqui, que fica mais fácil para mim. Ok? Olha só, deixa eu focalizar aqui, olha o que está acontecendo. deixa eu passar nessa parte aqui também que vocês vão até ter uma ideia melhor. Olha aqui, fiquem vendo o que vai acontecer. Olha só, cola base dissolvente vocês não podem passar no isopor. Olha como está ficando. já deu para ter uma ideia, né, pessoal? Olha só o que aconteceu. Deixa eu focalizar aqui, isso. Como é tudo o isopor, ele derrete e está até varando na minha mão já. Olha o que virou. Esclarecido aí, teve alguns inscritos que andaram usando cola base dissolvente para fazer colagem de isopor, aí depois me falaram Marco, eu fui passar a cola no isopor e derreteu tudo. Então, eu acho até no outro vídeo que eu fiz quando eu estava fazendo colagem das placas de isopor que tem que ser base d'água, dissolvente não pode, pessoal, ok? Bom, agora eu vou fazer a passar cola nas placas de isopor e colar primeiramente na parede. Bom, eu vou tirar o meu canivete aqui, ok? Eu vou estar cortando aqui. Bom, ok? Agora nós vamos pegar e colocar. Esse aqui, pessoal, é o seguinte, se você for usar cola em bastão, você tem que ter o aplicador. Deixa eu pegar ele aqui. Vocês tem que ter o aplicador. Esse aqui, ok? Cola em bastão, não tem jeito, vocês tem que comprar um aplicador também. Bom, eu vou cortar um pouquinho mais a ponta aqui também, ok? Aí, o que que vocês vão fazer? Pegar o aplicador, abaixar essa partinha aqui que ele tem, ó, colocar aqui dentro, rosquear, e aí vocês com gatilho e aqui ele já está saindo. Bom, pra passar o filete nas placas de isopor, vocês vão simplesmente fazer isso aqui. Vocês vêm aqui e simplesmente dá uma leve pressionada, ok? Ela já está fixa ali. Um pouquinho. Ela já está fixa ali, pessoal, como vocês podem ver. Agora, nós vamos pro vedacalha cinta. bom, bom, desse jeito, pessoal, vocês vão passando em filetes assim pra depois estar fixando na parede. Bom, isso aqui é o vedacalha. Vocês dão uma pressionada, ok, se for na parede. E agora, vamos fazer mais um teste aqui, só que esse aqui é o teste a de resistência pra ver como lá na hora que secar se ela vai soltar e ficar legal. Olha só, eu passei aqui em tudo, nesse quadradinho. Vamos colocar aqui. Esse é o vedacalha cinza. Agora vamos pro prego líquido. eu pego o líquido, dá uma boa preenchida. Esse aqui vai ser o teste de resistência. Ok, vamos lá. lá pra na hora que secar a gente vamos nós vamos tentar arrancar e ver qual que vai segurar segurar mais. Deu o melhor resultado. Bom pessoal, passou-se 12 horas, ok, e agora nós vamos fazer o teste de resistência. Eu vou colocar aqui mais perto. bom, vamos fazer o teste aqui do desse aqui é o prego líquido, ok? Vamos lá. Nós vamos agora puxar ele. Deixa eu soltar um pouquinho mais aqui. Um pouquinho deixa eu alinhar aqui. Bom pessoal, o prego líquido, olha só, ele ficou bem preso mesmo, olha só, para soltar. Olha só, na parede ele ficou super firme pessoal, olha só, até aqui para arrancar ele. bom, o prego líquido, ok, agora essa partinha aqui em cima aqui, também, fixou por completo. Agora vamos para o vedacalha. Vedacalha, também, também pessoal, fixou muito bem, olha só isso, não soltou a cola do cimento, pode ver, ficou firme. Aqui, esse outro aqui que eu coloquei para teste, também, perfeito. agora vamos para a massa corrida. A massa corrida, pessoal, não ficou legal, olha só. A massa corrida, pessoal, não, não colou legal, olha só. Ela apenas prendeu, mas, ela não deu o resultado das colas, olha só. Não ficou legal. A massa corrida, nesse caso, para a parede, para fixar as placas de isopor na parede, não, não, não deu legal, Tem que fazer um teste com a argamassa, parece, pelo que eu vi, dar um bom resultado. Bom, e agora, o resultado na madeira. vamos ver, na madeira, também, olha só, perfeito, não solta. Pode ver que ela ficou aqui, bem presa mesmo, e não chegou nem a soltar. De primeira, muito bom. Agora, esse de baixo é o prego líquido. Vamos nele, perfeito. Bom, como eu já imaginava, o vé da calha cinza e o prego líquido à base de água. Tanto serve para madeira, tanto para o cimento, para a parte de parede também. Aí fica a critério de vocês aí, na hora que vocês forem, for estar fazendo, bom, aí fica a critério de vocês aí, na hora que vocês for fazer esse trabalho, optar pela vé da calha ou, senão, pelo prego líquido. Amanhã, ambos são eficientes. só a massa corrida mesmo que não ficou legal, ok? Bom, aí, para fazer a troca da massa corrida, pode estar usando a argamassa para fazer o teste, depois se ficou legal porque acaba está rendendo mais e não é tão caro. Agora, os bastões de prego líquido e pé da calha já são uns bastões uma cola meia-cara, ok? Bom, aí fica a critério de vocês aí que for fazer esse trabalho. Ok, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica, desse vídeo e até o próximo vídeo. Valeu!